Esses são meus dois meninos, o Rafa e o Léo, que já levantou aqui do sofá, o Rafael com oito anos, o Leonardo com dois. E o que eu faço pra estar presente na vida deles é passar o máximo de tempo de qualidade possível que eu possa junto deles. Levar o Rafa pra você sair de rock, né, Rafa? O Léo também, quando estiver maior. E brincar, né, Rafa? Andar de bike, ir nas praças, passear de vez em quando, né? É. É isso aí. Então, gente, eu procuro estar o máximo de tempo possível nas atividades da minha filha. Ela acabou de chegar, tá com dois meses e tudo passa tão rápido. Então, cada sorriso, cada chorinho, cada fralda, cada momento que eu posso compartilhar com ela, o tempo ao máximo possível, participando mesmo, né, pra gente ter boas recordações juntos, poder conviver bem. E ela tá falando alguma coisa. Há nove anos atrás, a gente recebeu o Otávio, né, como o nosso presente de Deus. E há cinco anos atrás, a Lívia. De lá pra cá, a nossa rotina mudou totalmente, né? O meu dia a dia com eles, o que eu posso participar da vida deles, eu participo. O que eu posso participar da rotina deles, eu participo. Tanto na escola, na hora de divertir, né, na hora de falar sério. Eu sempre procuro me envolver em tudo em relação aos meus filhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí